Fala rapaziada, tudo certo? Então mano, agora sim a pescaria tá em vigor aqui na cidade estamos aqui estamos aqui na famosa praia de L.S. cara, aqui temos um ícone de pescador, onde a gente chega aqui e nos deparamos aqui com essa bela lanchonete, né, com um tema oceânico aqui chegando aqui tem esse rapaz simpático que nós vamos dialogar com ele, ele vai nos vender uma vara de pesca por 2,5k cara, é um preço bom, lembrando que você tem que ter isso daqui também que você consegue lá na prefeitura que seria o a licença de pesca, né cara beleza isso aqui custa 15k lá na prefeitura você tendo a licença em mãos você vem aqui comprar vara ali só esses gastos que você vai ter mesmo aqui pra alugar o barco que a gente vai precisar pra ir pescar é... free alugar estamos aqui na minha lanchinha olhando aqui no mapa próximo da praia, né tem esse desconhecido aqui a gente só vai ali perto que é onde a gente vai começar a nossa pesca provavelmente a gente vai ter gente lá vai ter uma galerinha pescando aí bom, chegando aqui é, tá meio estranho esse barco aqui mas beleza a gente equipa a nossa varinha de pesca marota é... liberando o mouse com o botão esquerdo ali tá falando direito mas cara aqui tá funcionando como o esquerdo beleza então enfim e aí a gente espera vai aparecer uma tela ali de seta, né que a gente vai controlar aqui com as as teclas do teclado assim que a gente fisgar alguma coisa opa opa calma 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 nossa foi difícil hein eu consegui o que? um poleiro o que é isso? é um peixe beleza conseguimos nosso primeiro peixe mano que é pesca raiz mano que a gente fica o pé dentro da água mesmo e vambora foi só colocar os acessórios que os peixes aparecerem ó botas de borracha é a gente pesca também algumas sucatas né isso aqui depois a gente vai ter que descartar lá não vamos jogar no rio de volta né porque a gente não é animal não consegui pegar nada bom beleza vamos ficar aqui pescando então por um tempo vendo como é que vai ser quanto que a gente vai fazer de ganho aqui porque pelo que eu vi aqui vai variar bastante né cada peixe tem um valor específico então na verdade depende muito da sorte de repente você pode ficar aqui fazer 10k de repente você pode fazer 50k aí dependendo da sorte bom galera estamos voltando ali com menos de 20 minutos a minha mochila já encheu eu não consegui usar o inventário do barco não sei se dá então eu peguei muita tralha eu vou descartar ali voltar lá e riscar mais um pouco opa opa é isso aí isso aí isso aí Fernando parabéns parabéns ae fica a dica aí caso bugar com vocês também bom então olhando aqui ele é tipo como se fosse uma comida também porque ele vai se deteriorando com o tempo né então já deu pra ver que não dá pra gente guardar ele por muito tempo mas eu vou colocar ele no porta-mala do carro ali né ele vai virar um espaço também pra pescar mais um pouco pra valer a pena a viagem porque a gente tem que vender lá em em SF bem aqui nessa marcação do pescador lá do outro lado da cidade então uma caminhadinha boa vamos aproveitar o inventário do nosso veículo pra gente pra viagem valer mais a pena né cara esse céu roxo é muito massa né velho nossa pra caramba bom é tem uns peixes que pesa truta pesa 3kg esse aqui 3,5kg poleiro 4kg filhote tubarão 6kg provavelmente eles devem valer mais também né eu acho bom já enchemos nossa mochilinha de peixes né e algumas trahas que a gente pega aqui vamos descartar o lixo encher nosso carrinho com mais peixe cara vamos fazer essa última venda aí pra gente ver o real lucro que tá dando aí mas já adianto que é muito bom vamos ver quantos lixo a gente pegou aqui duas botas acho que foi duas três quatro latas algo marinho também é lixo e o resto é tudo peixe aí a gente guarda no carro volta a pescar ele não vai estragar rápido assim né demora mas não tanto é coisa de depende da sorte mas é coisa de 20 minutos mais ou menos é que você já enche sua mochila já cadê meu barco e rapaz se eu enche sua mochila já volto pra cá eita esse pescador bom hein meu deus o que tá acontecendo vambora pesca a mão por bom já estamos com o carro cheio então e a mochila cheia também vamos fazer essa venda aí pra gente ver quanto que a gente vai fazer de grana vamos lá ver vamos vender chegamos aqui mais um dia de trabalho 200 aqui já está atualizada aqui a tabela né de preço dos peixes eu não sei quanto que eu tenho cada um vou vender de um em um mesmo beleza vamos pegar o que tem no carro e terminar de vender e ver nosso lucro do dia do dia não né dessa dessa viagem aqui porque eu gastei cara acho que foi uns 35 40 minutos mais ou menos pra pra encher o carro e a bolsa de peixe lá então é bem rapidinho é então entre essa viagem aqui deu deu 23 mil aqui em 35 minutos mais ou menos cara se pegar uma hora aí dá pra fazer 40k fácil tá valendo muito a pena o trampo de pescador e cara vale observar que nessa viagem aqui eu levei azar porque eu não peguei nenhum filhote de tubarão que é o peixe mais caro lá se eu tivesse pegado com certeza já pegado alguns com certeza já teria ganhado muito mais do que isso mas ainda assim valeu muito a pena cara e esse é o trampo de pescador galera que é bem de boa bem fácil de chegar aqui tá valendo muito a pena a grana valeu mano vamos nessa vamos fazer um dinheiro aqui vamos abastecer primeiro né gente vou estar travado a gente vem no caminho tchau tchau